E aí galera, beleza? Olha quem está de volta na área! É, sou eu, professor Alá! Tá, tudo bem, estou aqui de boa tchuala também, se você quiser, o professor da boa temática. Legal? Rapaz, rapaziada, galera do bem! Nós temos mais uma aula e eu quero que você venha aqui me acompanhar de maneira tranquila, boa, que nós vamos conseguir entender muita coisa, mas para isso nós temos alguns recadinhos, tá bom? Então me acompanhe. Olha só, fundamental que você entre, tá, no Classroom, acesse lá, faça o seu registro, ok? Faça as atividades propostas, beleza? Isso é fundamental. Outra coisa, vamos supor que você não consiga fazer isso, não tenha como, então entre em contato com a sua escola, tá, com o seu professor, com a sua professora, para poder retirar as atividades impressas, legal? E outra coisa que é fundamental, essas aulas aqui, da televisão, elas também estarão disponíveis no YouTube, é, lá no YouTube, que você vai poder ver quantas vezes você quiser. Legal, né? Vamos para a nossa aula? Vamos lá? Olha só, o que nós vimos, né, aliás, na aula passada, construção e análise de gráficos de funções exponenciais. Bom, o que nós vamos aprender hoje? Construção e análise de gráfico de funções, legal? Então, olha só, começamos aqui agora já com o exercício, me acompanha aqui comigo, vem lá. Ó, o exercício tá aqui falando, número 1, seja F e R, tá, que implica em R, e, ó, tem esse aqui, o conjunto dos reais, aqui tem um asterisco, quer dizer, são todos reais, menos o zero, só que também tem um sinalzinho de mais, então, além de excluir o zero, ele só quer os positivos, legal, né? Uma função do tipo f de x igual k vezes a elevado a x, tá, cujo gráfico passa pelos pontos 2 e 2, lembrando sempre que é o par alternado, x e y, tá, 2 e 2 e 3 e 4. Determine a função inversa, f de x menos 1. Meu querido, minha querida, veja, função inversa, função inversa, o que que vai gerar? Um logaritmo. Por isso que nós temos aqui na resposta, ó, letra A, log de 4x na base 3. Letra B, log de 2x na base 2. Letra C, log de 3y na base 3. Letra D, log de 4y na base 5. E letra E, log de 2 na base 10. E aí, o que que você acha? O que que você achou desse exercício? Pense aí um pouquinho, né, você ajeita, toma uma aguinha, eu também vou tomar uma água e daqui a pouco nós vamos voltar, beleza? E aí Tchau, tchau. 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 E aí, galera? O que vocês acharam desse exercício? Como que tá indo? Tão conseguindo? Terminaram? Não? Então tá, então vem comigo aqui que vamos entender um pouquinho melhor, tá? Então vamos lá, vamos começar isso aqui, ó. Primeiramente, o que você tem que fazer? Colocar os dados aqui, tá? O f de x é igual k vezes a elevado a x, ok? Bom, o que ele forneceu também? Ele forneceu a princípio dois pontos. O p1, que é 2 e 2, lembrando que eu vou colocar aqui como x1 e y, tá bom? E p2, 3 e 4 também, x2 e y2. Bom, mas daí o que nós temos mais? A partir do momento que eu coloco aqui a minha função, eu tenho que substituir, ó. No lugar de f de x eu coloco y1. Lembra? F de x como fosse o nome e y como fosse o apelido. É a mesma coisa, tá bom? Mas é só pra gente brincar um pouquinho com isso daí. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Eu coloco a expressão, no lugar do outro f de x eu coloco y2. Tá, vamos continuar, tá bom? Ó, agora o que acontece? Como foi dado esses valores, ó, y1, tá vendo? É 2, então eu coloco 2 aqui, ó. E repete, k vezes a elevado ao quadrado. A mesma coisa eu faço com y2, ó. y2, 4, ó. No lugar de y2 eu coloco 4 igual k vezes a elevado ao cubo. Legal, né? Tá acompanhando? Tá legalzinho? Tranquilo até agora, né? Então tá, vamos devagar, tá bom? Ó, o que que aconteceu? O que aconteceu aqui? Nessa parte, quando eu fiz a substituição, é como eu tivesse, obtivesse duas equações. E é o que aconteceu, ó. k vezes a elevado ao quadrado é igual a 2. E tenho, né, chamo aqui equação 1. E o k vezes a elevado ao cubo é igual a 4, eu chamo equação 2, ok? Bom, o que que eu tenho? Isolando o k na equação 1, temos. Vamos ver. Ó, tenho aqui k vezes a elevado ao quadrado é igual a 2. Ok, mas preciso isolar ele. Então esse a ao quadrado, que tá aqui multiplicando, ele passa dividindo. Olha o processo, ó, tá vendo? K tá isolado, ok? Beleza. Vamos continuar. Só que agora, como eu isolei, eu vou pegar esse k e vou substituir na equação 2. Isso. Aonde aparecer k na equação 2, simplesmente eu vou colocar esse valor. 2 sobre a elevado ao quadrado. Tá acompanhando? Tá legal? Tá? Tranquilo, né? Ah, sei que você é bom. Ah, você é maravilhoso. Vem aí comigo. Ó, agora, ó, substituindo novamente. O que que nós temos, ó? Apareceu k no lugar dele, ó. Coloquei 2 sobre a elevado ao quadrado, vezes a elevado ao cubo, igual a 4. Hum, interessante isso daí. Tem um a com uma potência no numerador e um outro a, né, no denominador, com uma determinada potência. E aí, o que que você acha que dá pra fazer? Vamos ver? Isso, muito bem, dá pra simplificar exatamente, ó. O a ao cubo com o a ao quadrado, tá bom? Se você quiser, você pode desmembrar. Quem que é a ao cubo? a vezes a vezes a, ok? E a ao quadrado, a vezes a. Você pode fazer isso, pode desmembrar. Mas você pode cortar ele direto, ok? Mas repare, um tá ao cubo e o outro está ao quadrado. Logo, vai sobrar um a. E aonde? Será que é em cima ou embaixo? Hum, vamos ver? Uau, ele sobrou em cima. Então, ficou 2 vezes a igual a 4. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o valor de a. Legal, né? Ó, o 2 tá multiplicando. Logo, eu tenho que passar o quê? Pro outro lado, dividindo. Isolar o a. E olha só, o que acontece? Vamos ver aqui. Ó, ó. Simplesmente, tenho aqui, vou fazer a mesma coisa. Continuando, tá? Ficou o quê? 4, ó. Divide, passou pra cá, dividiu, né? Por 2. E tenho que a é igual a 2. Legal, né? Tá aí? Tá conseguindo? Tá entendendo? Tá suave? Suave da nave? Legal, né? Então, vamos lá. Ó, continuando, tá? Então, repare que nós temos lá atrás, ficou k é igual a 2 sobre a ao quadrado. E aí, mas eu já tenho o valor de a. Hum, posso substituir, professor? Claro, meu gafanhoto. Ó, substitua, vamos ver. Olha só o que acontece. Ó, temos aqui que no lugar de a eu coloco 2, só que tá ao quadrado. Então, ficou, ó, k é igual a 2 sobre 2 elevado ao quadrado. O que que eu vou ter? 2 sobre 2 elevado ao quadrado é 4. E agora eu tenho 2, né? 2 quartos aqui. E aí, tchan, 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 simplifica e ficou 1 meio, ok? Então, k é igual a 1 meio. Ó, a é 2 e k 1 meio. Agora, meu querido, veja só. Eu tenho, tenho k 1 meio e a 2. Então, fica f de x igual a k vezes a elevado a x. Até agora eu fiz aqui e você acompanhou, certo? Mas nós temos que descobrir a função inversa. Então, lembra lá que a função inversa é de logaritmo? Eu vou dar mais um tempinho pra que você possa terminar esse exercício e daí retornaremos e vamos continuar até chegar na resposta. Beleza? Vamos lá. 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 Vamos lá.